Fala galera do YouTube aí, tudo bem com vocês? Aqui tá lindo demais, né? Galera, é o seguinte, ó, depois de muita correria, vou te falar pra vocês, foi difícil, consegui a anteninha pra colocar aqui na CV, ficou bonitinho, né? Ó, anteninha própria pra ela, pretinha, tudo bonitinho, e olha só, ó, aí fronteja galera, olha tudo que fica, viu? Aqui em Brasília, eu sei na cidade de vocês, mas aqui em Brasília, vou falar pra vocês, qualquer feriadinho que tem, a galera começa a soltar meninada, tem até marrões aí, gente grande, né? É, soltando pipa, infelizmente, não tem consciência, aí o que acontece? Coloca, é, cerol na linha, e infelizmente, hora ou outra, tem um incidente, um acidente, até fatais, é, com pessoas devido aí, esse negócio de linha de cerol, então já aproveito aqui pra fazer uma conscientização, pelo amor de Deus, se você quer soltar a pipa, é legal, é divertido, é, mas faça isso pra alegria, não pra choro, pra morte, né? É, vamos brincar, não assassinar pessoas, infelizmente, é, muitas pessoas já perderam sua vida, é, por causa dessa maldita linha de cerol, vamos aí, ó, é... E aí, como é que é, legalzinho, porque assim, ó, é bem discreto, o cara aqui tem bem discreto, aqui, ó, é, bem discreto, é, ficou bem bonitinho, não atrapalha nada, a moto, a estreptica da moto não atrapalha, então fica bonito, aí dá uma mostrada aí, ó, conta aí pra galera e aí, ó, vamos ver aqui a galera, é isso aí, obrigado, muito obrigado vocês, vocês aí, pra vocês, por ter assistido, né? Muito obrigado por assistir o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like, não esqueça de ativar o sininho, sabe por quê? É assim que eu postar novos vídeos, vocês vão ficar, tá vendo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!